Não, no meu jogador... Eita porra, no meu jogador sim, véi, que dané... Eita porra! Fala pra minha mulher liberar a goiaba pra mim hoje. O nome dela é Adreli. Aproveitar que o nosso filho está pra Caldas Nobres. Olha. Caralho, esse filho tem quantos anos, paizão? É... Adreli, seu homem aí, Rota, é o nick dele na Twitch. Ele vai liberar a goiaba dele pra você hoje, beleza? Sinta-se amada e abençoada aí, Adreli. Olha que homem especial, viu? Vai fazer a boa pra ela mesmo, né, paizão? Vai dar uma bomba aí. Que cara humilde, galera. Tem poucos caras comer esse cara aí, viu? Bem poucas mesmo, ó.